Vamos fazer um date, né? Beba, encontrinho. Olha a situação, gente. Estamos aqui fazendo um tour de comida. Vamos provar agora, gente, o que eles chamam de tubarão fermentado. Muito vento com neve e não dá para ver muito bem. Olha que lindo, gente. A noite é pra ser a melhor noite pra ver a aurora. Vimos a aurora, gente, finalmente! Tchau, gente. Bom dia, pessoal. Chegamos aqui ontem, né? Na nossa cabaninha. Vou mostrar pra vocês depois, mas a gente chegou tão cansado e tão tarde. Muito estressante tudo o que aconteceu. Porque foi difícil dirigir, né, Beba? Quer falar pra eles como foi? Experiência dirigindo no vento da Islândia. Tadinho, gente. Estava um vento muito forte. A Islândia tem os ventos mais fortes, né? Muito vento com a neve e não dá para ver muito bem. Dá para ver. E assim, não tem poste de luz, não tem nada. Só tem esses pininhos, sabe? Que tem o pininho amarelo com um pouquinho de... Aquele negócio que transfere a luz do farol do carro, né? Então, assim, às vezes nem dava para ver onde estava dirigindo. Não tinha muito carro. É completamente deserto. Então, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? A rua está completamente deserta. Olha lá. Assim, ó. E no meio da noite. Não era meio da noite. Era 5 horas da tarde, né? Que a gente estava dirigindo. Quando a gente chegou aqui. Só que é escuro, né? Muito escuro. Aqui escurece. 4 horas da tarde já escurece. Então, nossa, eu fiquei muito abalada, assim. Fiquei com muita raiva. Falei, o que eu vou fazer aqui? Me senti muito culpada. Enfim, né? Passou. Mas deu bastante medo. Acho que foi o momento mais de medo que eu já tive em carro, sabe? Dirigindo, assim. Mas medo de ficar preso na avenida. Imagina, né? Enfim, tanta coisa passa na cabeça, né? Mas foi tudo tranquilo. Chegamos em paz. É somente o medo do desconhecido mesmo de dirigir. Num vento tão forte, né? Mas as ruas estavam... Eles tinham autorizado dirigir, né? E a gente ficava pensando, imagina, isso aqui é o autorizado pra dirigir. Imagina como que tava ontem que eles fecharam as avenidas por causa do vento forte. Fecharam todas. Quase o país inteiro fica fechado, gente. É inacreditável, assim. E tava bem forte o vento. Então, isso daí era o ok, né? O que tava bom. Mas, enfim. Aí chegamos com a nossa cabaninha. Muito boazinha. Bem pequena. Bem simplesinha. Mas é no meio de um nada mesmo. Numa fazenda. É um Airbnb que a gente alugou. E é uma cabana bem típica da Islândia. Então, uma experiência bem única, bem diferente. E aqui não tem... A neve tá um pouco mais retida no chão, sabe? Não tá como na cidade, que é puro gelo. Aqui tem menos neve do que tá vando. Só dá pra ver a... Pelo menos dá pra ver a grama. A grama morta, né? Mas tá ali a grama. Linda a vista. Maravilhosa. Eu acho que tem até um vulcão inativo aqui na frente. Parece-me que é um vulcão. Porque não tem a pontinha da montanha. Ele tem, tipo, um buraco. Então, deve ser algum vulcão inativo. Enfim, é linda a vista, gente. Depois eu mostro pra vocês direitinho a cabana quando a gente voltar pra casa. Mas já acordamos, tomamos café, tomamos banho. Tomamos banho de canequinha. Minha mãe esquentou água pra mim, né, mãe? Minha mãe ali no fundo. Como nos velhos tempos em Santander. Tomamos banho de canequinha quando acabava a luz. Enfim, gente. Foi bem gostoso. Bem diferente. Única experiência. E as crianças estão aqui no carro. Todo mundo aqui de boinha. O Orioleno, como sempre. E agora a gente vai aproveitar que tá sol. Primeira vez a gente realmente vendo o sol. Olha o sol lá. É muito legal, gente, que o sol, ele não sobe, né? Normalmente o sol, né, nasce, ele sobe ao meio-dia, tá no topo e depois ele desce. Aqui ele não sobe, gente. Ele fica sempre nessa posição. O que muda é que ele vai de um lado pro outro. Ele nasce, né, bem pequenininho, assim, no horizonte. E faz uma curvinha muito pequena. Então ele não sobe até o topo, assim, né, onde fica o norte da gente. Não sobe. Ele só fica assim, ó, nessa posição, ó, o tempo inteiro. Bem na beirinha. É como se fosse um pôr do sol o dia inteiro. É muito legal, né? E essa é porque é agora no inverno, né? Quando é verão, aí o sol fica pra cima o dia inteiro. É o que eles chamam de sol da meia-noite. Que é quando não escurece nunca. Aqui tá agora muito tempo escuro. Mas no verão é muito tempo claro. Todo dia, claro, com sol lá em cima. Vamos lá ver uma cachoeira, que é o que tem pra fazer aqui, né? Muita cachoeira, muita coisa fora, natureza. Então vamos lá ver uma cidade. Olha que lindo, gente. Chegamos, olha só. Chegamos não, nós estamos a caminho. Mas já dá pra ver a cachoeira, olha. Olha que lindo. Olha que lindo. Meu pai, tem rede lá embaixo, ó. A vista, gente. Nossa, é muito bonito aqui. Tava falando que deve ser muito bonito no verão, né? A GQZ, minha amiga, veio pra cá no verão. Ano passado ela amou. Mas, nossa, eu acho muito bonito. Eu nunca vi cachoeira assim, congelada. Nossa, olha isso. Nossa, vai ser lindo. Já a gente chegar lá, mostra pra vocês. O que a Luna falou? Onde você, Luna? É, porque eu não fiz xixi. Ela falou, é como se estivesse fazendo xixi. A menina é terrível. Olha lá, gente, chegamos. Aqui ela tem criança, gente. A gente não é o único doido, não. É que nós somos muito... Tá gostando, mãe? Olha, olha aí. Olha que lindo, gente. Oh, my gosh. Que lindo. Olha o óleo exagerado. O que tá fazendo aí, óleo? Olha, gente. Olha isso. Meu pai amado. Nem tá vendo, aqui tá quentinho, ó. Nossa, que lindo, gente. A vista, olha. Olha, a gente chegou um pouco mais perto agora, ó. Uau. Gostoso. Nunca tinha visto uma cachoeira congelada assim. Que lindo. Olha lá, gente, o sol, tá vendo? Não sai dessa posição, ele sempre fica ali. E hoje, é engraçado que é... Acho que é... Eu não sei como fala em português. Tava vendo na internet. É solstício, alguma coisa assim. Dia solstício, que é o dia mais curto do ano. Porque é o dia onde tem menos luz do sol. Então... Isso, daqui a pouco já acaba. Já é duas horas da tarde. E já, já. Não tem mais sol. Então, é assim, né? A gente acorda à tarde. Porque ainda tá ajustando o fuso do horário. Eu não tô dormindo. Sério, não tô dormindo, gente. Eu durmo, sei lá, duas, três horas. Não tô conseguindo dormir. Enfim, né? E aí, acorda. As crianças estão acordando dez, uma tarde da manhã. Aí, já nasce o sol. E a gente tem que correr, fazer o que tem que fazer, né? Se quiser, faz alguma coisa no dia do sol. Porque escurece às três horas da tarde. Então, hoje é isso. O dia solstício, alguma coisa assim. Então, é o dia onde, né? O mais curto e o mais escuro do ano também. Só nasce mais tarde e se põe mais cedo. Que é o dia de hoje. Dia 21 de dezembro. É o dia solstício da toda Hemisfério Norte. Então, é isso. Legal, tá passando por isso aqui na Islândia, né? Vou entrar aqui agora no mercado comprar umas coisinhas. Ó, Kronan. O nome desse mercado. Kronan. Bem famoso. Já vim em outros lugares também aqui na Islândia. Comprar umas coisas pra gente fazer almoço, janta. Acho que só, né? Daqui uns dois dias a gente vai pra uma outra cabana. Um pouquinho mais distante. Então, a gente vai fazer uma trilha por cima de uma geleira. Vamos visitar uma caverna de gelo também. Mas é muito legal. Tá aí onde é dia 24, 25, né? Dia do Natal. Então, depois eu compro a ceia também. Eu vou entrar aqui. Agora, é fazer umas comprinhas, né? Muito caro. Mas vamos ver. Olha só o mercadinho. As frutinhas. É engraçado que aqui não tem muito frango, gente. Olha que legal. Tem até o carrinho. Nossa, que belezinha, gente. Olha, novinho. Muito legal. Nunca tinha visto assim. O carrinho já é embutido no carrinho de compra. Enfim, vamos pegar aqui umas comidinhas. Pegar umas frutas pras crianças. Ó, as uvas. Meio caro. 4 dólares a uva. Pacotinho de uva. Eu vou ter que comprar várias frutinhas porque, né? Vamos precisar e eu vou deixar... A gente vai deixar as crianças com a minha mãe pra fazer umas excursões. Então, a minha mãe precisa de comidinha pra dar pra eles, né? Deixa eu ver aqui umas frutinhas. Um melão. Escolher um melão bom. Peguei aqui, ó. Uma maçã verde. Uma maçã gala. Olha o tamanho desse botão de blueberry. Berry de mirtilho, que é algo bem comum aqui, né? É local, assim, eles colhem aqui. Quando tem colho aqui, porque dá bom, né? É frio. Mirtilho dá muito bem no inverno. Banana e um melão. Só isso aqui já deve ter dado uns 20 dólares. Aqui na parte de carne, gente, ó. Tem muitos frios, né? Muitos frios. Mas não achei frango, gente. Olha. Um monte de carne de porco. De cordeiro. Que é o que mais eles têm. Eu acho que isso aqui é os únicos franguinhos que tem. Mas, tipo, não tem aqueles pacotinhos de peito de frango, sabe? Não tem, gente. Olha. Um monte de porquinho. Corneiro. Como é o nome? Cardeiro. Eu esqueci o nome dele. Cor... Como é o nome? Mistura o natural daquilhante. O carneiro com o cordeiro. Mas, enfim, vocês entenderam, né? E aqui tem um tipo, parece... Parece que é um frango assado. Mas é bem caro. Tipo, 15 dólares. Um pedacinho de frango assado, né? É grande. Mas eles não comem, ó. Vem. Eles têm muito porco assado, assim. Ao invés de ter frango assado, tem porco assado. Cordeiro assado. E é legal, né? Eu descobri como é que o pessoal, o local vivo que eles comem, o que é comum pra eles, né? Vamos partir pra salsichinha, gente. Linguiçinha de novo. Porque é o que é mais baratinho. 4,99. Não vou gastar. Eu achei o frango aqui, ó. Tem umas áreas aqui, ó. Que tem uma um pouquinho diferente, ó. Gente, não vou pagar 30 dólares. 20 dólares num negócio desse. Olha. Não dá nem pra uma refeição, gente. Tem muita gente em casa. Não vai ter condição. É muito caro. Não precisa comer frango agora, não. Como frango em casa, né? Não, meninas. Mas, ó. Tem um franguinho aqui. Muito caro. Nossa. É caro. 22. 2.299. Nem sei quanto que dá. Mas é caro, gente. É caro. Então, é melhor não, né? Vamos na linguiçinha mesmo, né, filho? Olha o que chegou aqui, né, filho? Mamãe, vamos pegar uma linguiçinha? Pra gente poder fazer o macarrão com linguiça de novo. Tava gostoso. A gente fez tipo um risotinho com linguiça. E vai nessa mesmo, né, gente? Amo, amo a linguiçinha. E é local, ó. É algo que eles gostam de comer aqui. Então, pegar aqui uns 3, 4 negocinhos de linguiça. Talvez pro Natal a gente coma um frango, né? Ou então um cordeiro mesmo. Aproveitar, né, gente? Comer a comida local. Realmente, frango não é aqui. Não é o... Não é o... Como pra eles, gente? Olha isso. Um negocinho de ovo, gente. 12. Uma dúzia de ovos, tipo... 8 dólares. Gente, a dúzia de ovo por 8 dólares. A gente paga 1 dólar, 2 dólares nos Estados Unidos. Isso é muito. E esse daqui, que é o mais baratinho, é tipo 7 dólares. E aquele ali, mais de 10, 11, 12 dólares. Nossa, você tá doido. A dúzia de ovo? Que caro, né, baby? Eles não tem chicken aqui. Não tem frango aqui. Muito caro. Eu nunca vi frango tão caro. O frango, normalmente, é mais barato. Então, eu vou comprar um monte de linguiçinha, assim. Só pra dar um gostinho na comida, né? Mas, enfim, gente. Quer vir pipoquinha, ó. Comprar pipoquinha pra eles fazerem cabocotas. Ó, né? Pra mamãe e papai estiver fazendo a excursão. Assistir filmezinho. 2, 3 dólares, quase. Olha que legal, gente, que eles têm aqui. Batata palha. Nossa, deve ter alguma comida aqui que é típica deles de comer com batata palha, ó. Olha que legal. Olha que capaz de fazer um estrogonofe, né? Com batata pro Natal. Ainda passou o Natal muito simplesinho, gente. Então, assim... É, talvez eu compre isso pra fazer pro Natal, né? Vamos fazer? É, é gostoso, né? Sim. Não é tão caro e caro, mas acho que dá. Tem bastante. Vamos fazer. Eu acho que é isso. Seja no Natal, vai ser estrogonofe. Mais baratinho, assim, mais simplesinho. Vai ser o dia de comer frango, né? Uma hora tá ali, batata palha, é. Talvez se a gente faça estrogonofe pro Natal, baby. Ó, pegar aqui isso aqui. Que, sei lá, tô sentindo que vai vir, sabe? Tá meio que na época. Então, pegar também o condicionador com o cabelo tá horrível. E, que mais? A gente tem que achar as coisas e fazer um brigadeiro. Olha o que é um brigadeiro pro Natal, né? O carrinho tá começando a encher. A gente me extraí aqui, ó. Ou tá na promoção isso aqui. Vetorede. Tá menos de um dólar. Então, peguei alguns só pra deixar no carro mesmo. Pegamos mais algumas coisinhas aqui. Um cerealzinho, né? Pra dar um carinho nas crianças. Pão. Tileia. Peguei isso aqui pra gente fazer um brigadeiro. Concordo que é pra Natal. Como a nossa sobremesa. Como eu falei, vai ser bem simples a nossa ceia. Então, peguei ali pra gente tomar um cachorro. Cachorro quente. Eu vi falando que é um chocolate quente, gente. Fazer um chocolatinho quente e usar também pra fazer um brigadeirinho. Coisa simples, né? Enfim, molho de tomate. Isso daqui. Tem que comprar também o creme. E o frango. Até esqueci. Peguei mais arroz. Peguei o milho pra fazer o seu negócio lá. Molho de tomate. Serbanofe, né? É isso, gente. Tô quase acabando aqui com as coisas. Vou pegar uma bolachinha, né? E só, gente. Temos aqui agora, gente. Prontinho. Só passar a nossa compra. Vamos ver quanto que vai dar. Vamos ver se o Aro vai acertar. Quem lembra do vídeo de Toronto. Ele acertou em cheio, né, gente? Vai, vamos ver. Quantos você acha que vai dar, baby? Não sei. Eu não estava vendo os preços. Sim, é tudo caro. Só o frango. Acho que já é 20 dólares. Eu vou falar... 220. 220? 300. 300? Nossa senhora, gente. Olha isso. Eu vou falar 160. Que é um absurdo, né, gente? Um pouquinho de comida, mas é Islândia, né? 160. Mas eu espero que dê menos. Gente, deu 18.513. Que dá um pouquinho acima de 100. Então, ganhei. Olha, gente. Na conversão, 131 dólares. Ganhei. E quanto você ia? 160, eu acho que eu falei. Eu falei, espero que dê menos. Tá, estamos chegando aqui, gente. Voltando na nossa cabaninha. Vou mostrar pra vocês. E eu tô conversando com o Alan, né? Que é muito interessante, né, baby? Esse negócio de estar num lugar onde agora é 13h20. A gente entrou no mercado, o sol tava pra fora. 13h20, 13h40. Já se pôs o sol, gente. Vai começar a ficar escuro. E não é fácil de morar num lugar. Não só tem 3, 4 horas de sol, né? Mas realmente, assim, pelo menos comigo. Nossa, me faz apreciar muito o sol. Ficar olhando pra ele e falar, gente, que bonito, né? É coisa divina. E, gente, ele não sobe. Ele não vai lá pra cima. É muito lindo. É muito diferente, assim, sabe? E é muito legal também porque você meio que fica pensando, Ah, eu tenho que aproveitar o sol. Eu tenho que ir fazer alguma coisa, né? Dar mais valor à luz do dia. Enfim, ao seu tempo, né? Você vê, gente, né? Realmente tem que passar muito rápido, né? 3 horas não dá pra fazer nada. E, gente, realmente, tem muita gente que mora aqui, né, gente? Que vive aqui, cresceu aqui. Muitas pessoas. O rapaz do tour de ontem, tour de comida. Ele cresceu aqui. Ele tem muitas gerações de famílias que foram criadas aqui na Islândia. E eles gostam. Eles aproveitam. Eles vão brincar na neve com os filhos. Ele tem um filhinho de 2 anos e meio. Eu falei, o que você faz com o seu filho, né? Quando tá frio, assim, ele fala, a gente pega. Vai brincar na neve. Leva ele pra brincar na neve. Leva pra parquinho. Mesmo em dias, assim, frio. Leva crianças pra brincar no escorregador, na balança. E eles vivem assim, gente. É bonito ver como as pessoas vivem diferente da gente. Eles conseguem ser felizes e aproveitar a vida, né? Isso que é o mais legal de viajar. Eu acho que é você sair da sua zona de conforto, aprender coisas novas, ver coisas únicas. E ver se isso acaba mudando a gente de um pouquinho, abrir um pouco mais a mente, né? Mas é isso. Vamos chegar agora aqui na cabana, com mixings com fome. E eu mostro já um turzinho pra vocês verem como que é a nossa casa, né? Então, a gente vai mostrar pra vocês turzinha aqui na nossa cabana. Aqui é uma cabana muito pequenininha. A cabana bem tica na estande. Vai ver o vento, né? No meio que na estande, como eu já falei, é uma lesão dos mais fortes do mundo. Então, tipo, é um ar e tá meio, 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 tá meio gelado, né? Ó, é no meio do nada. Olha só se eu fazer um tour pra vocês saírem. Não tem que fazer um sol, gente. Não tem que fazer um sol, gente. Não tem que fazer um solzinho. Eu ficava querendo olhar na janela, sair pra ver o lado branco. Olha o pôr de sol, ó. O nosso carro tá de novo. E essa aqui é a cabana, né? Olha isso. Uuuuuh. São quatro cabanas aqui nessa casadinha. Eu tenho um maio ali, um bar. Eles usam pra deixar a marca de uma roupa. Não tem que fazer um banheiro. Porque todos os cabanas não tem banheiro dentro. Não tem, não tem, não tem. A gente deu sorte porque nas elaram. Enfim, na verdade, o dia que a gente chegou aqui, Porque as duas cabanas que não tem banheiro dentro, E as casas quebraram, As casas do gelo, Os canos congemaram e quebraram. Então, a gente vai ver três quartos aqui, Todos os dois estão nessa cabana que é maior, Tipo, uma prêmio, Mais cara. E isso é uma cabana pra eles. A gente só deu sorte mesmo. E a terceira, A gente vai ter que ir lá pra caroinha. Porque vai vir fora, Porque vai vir fora, Porque vai vir fora pra cabana cara. Enfim, Eu entendi. Então, a gente vai vir para ele, Mas agora vai vir para fora. Ó, bem pequenininha, Bem pequenininha, Ali é o barco, Com a gente vai vir para vocês, Ali é a excepção. Então, gente, Vou mostrar pra vocês A escadinha. Tem aqui a baritinha. Hoje é a noite, É pra ser a melhor noite pra ver a Aurora. E a gente espera muito, É, 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 Essa salinha aqui, Ó, É uma cabana, Gente, Madeirinha. Então tem esse mini comoduzinho aqui, Que é aberto mesmo, Pra você colocar seu sapato aqui, Pra não entrar com neve dentro de casa, Mas neve aqui dentro, Ó, tá vendo? Não é muito bem solar isolado, É, Pra, tipo, Não entrar muito, Sabe, Parulho e frio, Mas, Enfim, Esse aqui, Aí essa portinha, Me estranha e quebradinha, Mas, ó, Olha só nessa cabaninha, Gente, Que bonitinha. Bem pequenininha, Bem simples, Mas é o que eu falo, Né? Experiência. Então, Aqui, É uma cabaninha típica da Islândia, Gente. Deixa aqui a portinha, E eles não trancam, Nada é trancar, Não dá pra trancar lá, Nem lá e nem aqui. E o pessoal do Airbnb falava, Nas avaliações, Ah, É bom, Mas não dá pra trancar, Então a gente sente um pouco sem provacidade. Mas, tipo, Tá no meio do nada, Né? Não tem problema. Trouxe a sapatinha, Que botei o seu pai do meu marido rapidinho, Pra poder fazer lá fora pra vocês. Aí, ó, Fazer o tourzinho aqui, Temos a cozinha, Minha mãe tá aqui fazendo, Esquentando o arrozinho que ela fez ontem pra gente, Com linguiça, Comemos linguiça todo dia aqui, né? Aí temos as janelinhas, Tem duas janelas, Essa vista é maravilhosa, Olha que lindo, gente. Não tô apaixonada, Fico olhando aqui a vista, Muito bonita, Muito bonita. Olha que lindo. Enfim, Tem essa bancada, Dá pra guardar coisa ali embaixo, Mala, Tem três cadeirinhas, Criança fica brincando aqui o dia inteiro, Que essa cadeira sobe e desce, Sabe? Essa cadeira sobe e desce, E gira, Né, filho? Fica brincando com as meninas. Muito bonitinho, gente. É o que a gente tá falando, Que o Aro fala, né? Quando as crianças não tem o que brincar, Não tem tanto brinquedo, Não tem muito espaço, Eles ficam muito mais unidos. Nossa, eles tão brincando tanto, Tanto, tanto. É muito fofinho. Né, ó? Não tá gostando, filho? Gostou da nossa cabaninha? Sim. Gostou, né? Aí temos aqui esse mini aquecedor, Muito quentinho, ó. Delícia. Aí tem esse outro aquecedorzinho também. Tem Wi-Fi, Ah, essa tem Wi-Fi, Mas as outras duas não. Então, é isso. Aí aqui tem a parte da caminha, Mais uma janela com vista. Essa cama de casal dormiu eu, O Aaron, E a Luna e a Aurora aqui ontem. Fou apertado, Mas enfim, né? Deu pra dormir. O que você tá fazendo, Luna? Minha bolsinha de maquiagem. Olha que bonitinha. Bonitinha, Zoya. Tá fazendo, Aurora. Enfim, gente, Essa caminha aqui, Muito tranquilinha. Olha as crianças aqui, Bonitinha. Quer pra Aurora também? Meu pai amado. Quer se dar, Aurora? Preciso. E o Oro tá arrasando no português, Né, filho? Falando muito português com a vovó. Meu pai amado, gente. Sim. Ah, meu pai. Eles estavam querendo abaixar, né? E como não dá pra abaixar com o peso do Oro, Aí bota as três pra poder abaixar a cadeira, né, Orion? Aí tem essa outra cama aqui, Que do minha mãe e o Orion. E é isso, gente. Tem esse aqui com oquecedor também. Mas é uma cabaninha muito pequenininha, ó. Muito pequenininha, Mas é o suficiente. A gente ficou tão feliz quando chegou aqui ontem à noite. Depois de dirigir aqui. Horrível, né, mãe? Acho que foi a pior coisa em corrida de carro da vida, né, mãe? Você ficou com medo? Conta aí pra gente. Tá achando a viagem. Tadinha, tô morrendo de dó. Ela nunca viu neve, né, mãe? Tadinha. Sem palavras. Gato comeu sua língua, mãe. Tá com vergonha. O frio comeu a língua. Tá com vergonha. Enfim, mas quando a gente chegou, Nossa, deu uma lima até oramos, Porque, olha, Fico com muito medo mesmo, gente. Aí o banheirinho aqui, Muito pequenininho, bonzinho. Hoje de manhã, Isso aqui é um negócio, né, De esquentar água. Pequenininho, Então não cabe muita água quente aqui, né? Então, a gente deu banho na Luna de manhã, Ela ficou lá uns 10 minutos do banho, né? Nem me toquei. Aí quando foi minha vez, Tava toda pelada, Pronta pra entrar, A água tava fria, gente. E aí, então, Minha mãe esquentou lá, A gente esquentou a panelinha, né? Com água quente. Deu banho nos canequinhas, gente. Mas foi perfeito. Rapidinho, gostoso, bem quentinho. O Aaron tomou banho na água fria mesmo, Porque ele não quis água esquentada, né, baby? Quase congelou na água fria. Mas enfim, gente. É isso. Essa daqui é a nossa casinha. Agora a gente vai almoçar, Jantar, né? E eu vou ver o que nós estamos fazendo aqui, né? Gente, Estou passando com o comportamento de nossos filhos juntos, Como eles estão brincando já tanto. É. Comportamento. É, comportamento. Eles não estão brigando muito. Eles brigam muito em casa, Nossa Senhora. É muito diferente. Não sei se a culpa é o Aaron indo na escola. E eu ouvi pessoas que tomam os filhos de volta para fazer a escola em casa, Que eles falam, Ah, quando eles vão para a escola, Eles são mais difíceis de... Sim. Ele chega mal-humorado em casa, né? Ele vai para a escola às oito, Então ele acorda às sete e vai para a escola às oito. E fica das oito até quase três horas da tarde na escola. É assim, toda a escola é assim aqui. E aqui não, né? Na Flórida. Ele chega cansado já e vai dormir às oito, né? Então, assim, ele quer chegar em casa, Quer livro, quer ficar no quarto. Eles brigam muito, né? E até aluno, o comportamento do aluno está assim... Eles estão brincando muito. Não sei porque a escola, Ou também talvez porque tem menos brinquedos e coisas para fazer. Então não, tem que ir. A única opção é estar juntos. Não podem como estar solos, Fazer coisas separadas. Então não sei por causa disso. Não sei exatamente, Mas seria interessante tentar com as coisas em casa para ver. E também como a Luna está sendo um pouco mais velha, Parece mais madura. Madura. A viagem muda muito, né? Muda muito, criança. Nossa. Mas estão... Muito diferente. Muito diferente. Eles estão brincando bem maduro, né? Muita criatividade, né? Fazendo um monte de cabaninha. Toda hora fazendo cabaninha, brincando assim. Printando historinha. Muito lindinho, nossa. Mas eles tentam fazer esses coisas em casa, Mas eles brigam. Não, não. Não conseguem brincar. Não conseguem, né? É coisa. A família do Aaron tem bastante... A maioria dos priminhos, né, babies, são homeschooled. Que é estudo em casa. Onde os pais ensinam as crianças em casa, né? No estado eles dão material, assim. Não, Maria. Mas eu tenho cinco irmãos. E dois irmãos, eles fazem escola em casa. É, se você for contar a quantidade de primos, é. Porque o Matheus tem seis filhos. É, porque ele tem seis. Todos são homeschooled. Seis dos seis priminhos, todos vão pra escola em casa. Do outro irmão, tem quatro filhos. Todos fazem escola em casa. E tudo idade escolar. Entre 12 anos pra baixo é a idade dessas crianças. Todos são escola. Então o Aaron tem o quê? Dez priminhos que fazem homeschool. Fazer escola em casa. É como metade de primos. É. Então, assim, é muito comum, né, nos Estados Unidos. Fazer escola em casa. Mas, enfim. Uma ideia que a gente tem aí, né? Tentar alguma antiga. Mas eu não me sinto muito segura. Eu quero ver se ele fica em casa, seria maior. Ou se é só por viajar aqui, assim, como assim. Porque eles têm menos opções. Mas tem quem a gente viaja ali, se eles têm um comportamento mais, assim, mais unido. Mas isso é muito mais diferente pra mim. Eu lembro, em Paris, eles brigaram bastante. Sim, brigavam. Mas aqui, não. Não, não está brigando muito. Pronto. Vai. Não, enfim, gente. São pensamentos aleatórios. Gente, deu certo. Olha aí. Não dá pra ver muito bem. Porque a câmera realmente não pega. Mas tá vendo? Essa luz verde aí, gente. É a aurora. Olha que lindo. Enorme, gente, aqui no céu agora. Uau. Tá bem parecendo arco-íris, né, Bebe? Ah, dá pra ver. Dá pra ver um pouco na câmera, ó. Nossa, que legal, gente. E o céu tá lindo. Olha como tá estrelado do céu. Não tá vendo muito bem. Mas tá lindo, gente. Muito estrelado. Realmente a câmera não faz jus. Mas, nossa, que bom a gente conseguiu ver. Amei. Olha mais um pouquinho vocês acompanharem. Ai, que lindo. Tá ficando bem verde, né, Bebe? Aqui no celular. Pessoalmente, não dá pra ver tanto. Mas o celular fica muito mais visível, sabe, gente? Agora, por exemplo, aqui, a olho meu tá meio branco. Parece uma lista branca. Mas o celular tá mais verde. Muito legal. Vimos a aurora, gente. Finalmente. Não dá pra gravar. Sabe quando tentei gravar um pouquinho, né? Mas é muito difícil capturar em vídeo. Quase impossível. Não sei como o povo consegue, né? Eles, claro, entendem muito bem de fotografia, de vídeo. E eles usam equipamento próprio pra isso. Mas deu pra ver. A gente vai mostrar uma fotinha aqui pra vocês verem. Muito linda. Tá muito legal que a gente conseguiu ver aqui no quintal. Nossa cabaninha no meio. Do nada, no sul da Islândia. Muito legal ver o olho todo interessado, sabe? Querendo ver. Eu tirei umas fotos dele lindas. Tirei uma foto dele. Né, filho? O Orion. Tirei uma foto dele do ladinho com a constelação de Orion, né? O nome dele é inspirado numa constelação chamada de Orion. Né, filho? Me conta. Você gostou de ver a aurora boreal? Sim. Muito legal, né? Amei, gente. Gostou, baby? Muito legal. Muito lindo, né? Gostou, mãe? Eu falei, quero ver os três aí, sentadinho, bonitinho, hein? Parar de bagunça. A carinha. Deixa eu ver a carinha. E você com essa cara, Orion? Que cara é essa, menino? Nossa, os dentes, Lu! Gente, aqui estamos o dono, falou, porque ficamos em uma cabina por duas noites, porque congelou a água do nosso cabine. Então, ele falou que algo aconteceu de novo, e agora mesmo não vamos ter água em nossa cabine. Então, ele nos vai mostrar o que aconteceu. Então, vamos ver. Mas olha, tá linda, né? Muito linda. Então, não funciona. Não funciona. Não funciona. Não, não é água. Oh! Miracle, miracle, cai. Miracle! Yeah. É, olha. Are you gish or something? Yeah, that's working too. Essa é a pontuação? Essa é a pontuação? É que isso funciona? Olha, olha. Agora está esmolando. Eu estava usando tanto água quente Como você gosta disso? Talvez só precisasse de tempo, a água quente Precisa de tempo A água quente aqui é um pouco lento Sim Mas a água quente é... A água quente Ele disse que estava tentando por uma hora Estava colocando água quente E algo para ajudar a água Mas nada funcionou Então... Quando eu entrei lá Eu só liguei a água Ele estava bem surpreendido Ele não podia acreditar Estava como... Vixe Maria Não sabia que ia funcionar Então ele está muito feliz Vamos ver uma outra cachoeira aqui Só eu e o Aro mesmo Está muito frio Uou! A praia tem areia preta, gente Não é pé, é gelo Olha isso Vamos lá Vamos lá